Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Tenho a honra de coordenar a pós-graduação em Direito Médico aqui do ESO Escola Superior Universitária. O professor tem a oportunidade de coordenar, fazer a coordenação pedagógica também no Instituto Júlio César Sanches, lá em Palmas, um curso presencial e também faço a coordenação, tenho a honra de fazer a coordenação da pós-graduação em Direito Médico lá no Ceperjúro, aqui em São Paulo. Falo lá, mas aqui em São Paulo. Então, todos os cursos maravilhosos, com foco na prática, cursos online e cursos presenciais. Eu explico isso para você para explicar, realmente, a importância do Direito Médico. O Direito Médico ainda é no início. Falta muita coisa a ser estudada, conceitos, princípios. O Direito Imobiliário já existe uma situação mais evoluída. O Direito Imobiliário já possui princípios próprios, conceitos próprios. O Direito Médico ainda está crescendo. Ainda é nenê. Eu falo que é nenê, é criança ainda. Muita coisa vai acontecer. O grande objetivo do professor aqui é levar conhecimento e Direito Médico para você, com muito carinho. E o tema de hoje é a responsabilidade civil do médico e dos profissionais da área da saúde. Professor, e aí? Como que funciona isso? Você que é atuante, advogado especializado em Direito Civil, atuante no Direito Imobiliário e no Direito Médico com exclusividade. O que é importante para defender esse profissional? Nós temos as provas no Direito, as provas orais, testemunhas, depoimento pessoal das partes, e temos as provas documentais. Entre as provas documentais, nós temos a prova documental em sentido estrito, que é o prontuário, tudo que seja papel, tudo que seja palpável. Existe a ata notarial, que é a nova prova do CPC. Existe também, aí, nós temos a inspeção judicial do juiz. O juiz pode ir até o local. Pode ser feito por ele ou por um oficial de justiça. Existe ainda a prova pericial, muito utilizada em erro médico. Cuidado! Um médico ou profissional da área da saúde, um médico, dentista, veterinário, enfermeiro, quando erra, ele pode sofrer três responsabilidades. O paciente poderá reclamar no conselho, no conselho de classe dele, onde ele poderá ser condenado, várias penalidades diferentes. Poderá ainda ser processado na esfera civil, indenização, responsabilidade civil, indenização, e ainda na esfera criminal. Crime, tudo isso pode ser apurado no mesmo ato. Existe uma diferença, hein, de erro médico e erro do médico. Erro médico é o erro do hospital, é o erro de qualquer profissional da área da saúde, e existe o erro do médico, que é o erro do médico propriamente dito. O erro médico, muitas vezes, como é confundido, como é falado pelo leigo, não é o erro do médico, é o erro de qualquer pessoa, qualquer profissional da área da saúde. E esse erro só não acontece numa cirurgia, não acontece na aplicação de medicamento incorreto. Esse erro acontece com a falta de comunicação. Quando o médico deixa de informar, o médico, o enfermeiro, ou o profissional da área da saúde, deixa de passar as informações em relação ao diagnóstico, ao tratamento, certamente já existe aí uma infração ética, porque a comunicação, o dever de informar, tanto o tratamento como o diagnóstico, é um dever do médico e de qualquer profissional da área da saúde. Por isso, atualmente, muitos enfermeiros, quando vão fazer a aplicação de medicamentos, eles perguntam, o senhor vai tomar biscopan, o senhor vai tomar isso, vai tomar um sorinho também, porque é o dever do enfermeiro. Engraçado que o código de ética médica, ele foi o primeiro código, né, do instrumento muito antigo, mas a partir do momento que surgem os segmentos de outras áreas, dentro dos profissionais da área da saúde e outros profissionais, com o reconhecimento disso, surgiram novos códigos. Mas esses códigos de ética são muito parecidos. Então vale a pena a gente observar, porque a ideia é a mesma. Vale a pena, sim, esse ramo do direito médico é um ramo muito interessante, hein. Responsabilidade civil é dinheiro. Nós temos condenações no Brasil de 10 mil reais que já chegaram a 500 mil reais. Vai depender do caso concreto, vai depender das provas, da análise, da defesa que é feita para o profissional da área da saúde. O profissional da área da saúde, ele poderá apresentar as respostas do réu. Poderá apresentar a contestação, talvez um contra-ataque, uma reconvenção, talvez reconhecer o reconhecimento jurídico do pedido, poderá pedir o desmembramento do polo ativo da ação, caso exista um litisconsórcio, uma pluralidade de partes ativas, e poderá também ser revel, a revelia. São as respostas do réu. Dentro desse contexto, o judiciário, nós temos diversas decisões diferentes, não temos aí uma jurisprudência majoritária em relação às condenações e valores, é algo a ser estudado, é algo novo. Existem condenações baixas, mas condenações acima da média, inclusive na média do dano moral que existe no Brasil hoje. É um ramo que merece esse estudo. Se você quer saber mais sobre direito médico, continue nos acompanhando, acompanhe nossas aulas, o nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço a você. E aí 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 E aí